Não fala nada, eu sei tudo que tá aqui no seu coração, só me abraça Tá, hoje é seu aniversário Eu agradeço a Deus por ele ter colocado você na minha vida, por você iluminar a minha vida Só quem conhece você sabe de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que a gente passou Por você me ajudar na hora da minha ansiedade Mesmo o seu dia não sendo um dia bom, mesmo o seu dia sendo um dia nublado, no escuro Você levanta com brilho, você ajuda todas aquelas pessoas que estão ao seu lado Você tem tanta qualidade amor, tanta qualidade que eu tenho certeza que Deus mandou você pra essa terra Por um propósito muito maior daquilo que a gente acha Passa um filme na minha cabeça De toda a sua gestação, daquilo que você sofreu, daquilo que você aguentou calada Do seu pós-parto, tá? Da sua, da criação que você dá pro Noah Você sempre se manteve forte, você sempre se manteve firme E você sempre se manteve ajudando as pessoas que estão ao seu lado Então o aniversário é seu, mas quem ganha o presente somos nós, tá bom? Parabéns pela mulher que você é Obrigada Obrigada